Eu sou diretora de negócios do Facebook, cuido de três verticais, viagens, e-commerce e varejo. Hoje já tiveram dois clientes meus aqui falando, Dafit e Amaro. Enfim, estamos nesse mercado super animados com o próximo trimestre. E o que eu queria falar hoje para vocês é um pouco da história, da oportunidade que existe hoje. E como eu sei que é um fórum de gestão, queria trazer, antes de a gente falar do celular, que é o grande tópico do momento e que tem mudado a jornada de consumo, eu queria lembrar para vocês o que está acontecendo nesse momento. Então, a gente está passando pela quarta revolução industrial, que é a revolução da tecnologia. Que, de fato, está acontecendo muito mais rápido do que qualquer uma das anteriores. Então, o ritmo, a exponenciabilidade, o crescimento exponencial, as mudanças exponenciais, acontecem muito mais nessa quarta revolução do que aconteceram nas anteriores. E tem um fator que eu acho que é um dos que conecta um pouco da nossa conversa hoje, que é ter um número enorme de pessoas conectadas com acesso ao armazenamento, com acesso à informação, com acesso à velocidade de dados e conhecimento, como a gente nunca viu antes na história. E isso muda tudo na relação entre as pessoas, mas na relação como a gente faz comércio. Então, eu gosto de começar por esse gráfico. Por quê? Porque ele mostra para a gente que não existem empresas... Eu gosto... O Satya, que é o CEO da Microsoft, usa uma expressão que eu acho interessante. Que, na indústria de tecnologia, não se respeita a tradição, só se respeita a inovação. E eu acho que esse gráfico traz um pouco para qualquer empresa o que tem acontecido nessa quarta revolução industrial. A linha A e B são empresas tradicionais. Unilever, Procter & Gamble, elas crescem na taxa do mercado, um dígito, e crescem continuamente sustentáveis. Depois você tem o X, o Y e o Z, que são as rupturas. São empresas que rompem o modelo, que quebram o paradigma. Algumas acabam rápido, mas outras continuam crescendo exponencialmente. E isso está acontecendo em todas as indústrias. Então, esse... Se vocês olharem ali na indústria de consumo, na indústria de viagens, em finanças e varejo, tem todos os nomes muito novos que romperam, de alguma forma, o modelo. E aí eu vou usar casos brasileiros. Em consumo, na parte de consumo ali, eu gosto bastante de uma empresa que é razoavelmente nova, que chama Home Refill, que conecta, é uma mistura do varejista com o CPD, porque ele conecta diretamente as empresas que vendem no varejo com o consumidor. Ela faz essa conexão direta. Então, acho que é um exemplo brasileiro, aqui a gente só tem exemplos internacionais. Em travel, acho que tem vários exemplos, e aí muito impactantes para a gente, o Airbnb é muito impactante para a gente, em qualquer lugar do mundo, ou mesmo o Uber. Quando a gente olha em finanças, acho que a gente tem um exemplo aqui, que é o Banco Original, que também é uma mudança, ou mesmo os cartões do Nubank. Então, a gente tem também gente rompendo esse modelo. E é uma das indústrias hoje mais desafiadas. Muito tradicional, mas muito desafiada por essa inovação. E em varejo, a gente tem da FIT aqui, a gente teve a Mário conversando com a gente, e a gente vai ter Net Shoes no final do dia, acho que são bons exemplos brasileiros, só para citar alguns, enfim, tem muitos outros. Mas a gente tem até casos como o Alibaba, que está desafiando a Amazon, que é um pouco daquela história de que, mesmo uma empresa X ou Z, que a gente viu, em algum momento ela é A e B. E ela pode ser A e B. Então, tem uma frase também aí do Steve Jobs, que eu gosto bastante, que é a paranoia positiva. Ser paranoico, nesse caso de inovação, é bem importante. E aí tem essas empresas. O que tem em comum entre todas elas? São empresas grandes, de muitos anos, mas o que tem em comum entre todas elas é que elas estavam na lista da Fortune em 1955. Elas estavam nessa lista. E, em 2014, só 12% das empresas que estavam na lista em 1955 continuam vivas. Então, realmente, a ruptura vem acontecendo, e se criam novos modelos que mudam completamente o paradigma e marcam essa quarta revolução industrial como uma revolução de mais rápido alcance. E aí entra no caso do Facebook. O Facebook é uma empresa de 12 anos, essa é a nossa placa de entrada, que a maioria das pessoas diria muito inovadora, fez, nesses 12 anos, já a primeira, o primeiro rompimento do modelo, que foi quando a gente decidiu focar muito em mobile, no momento em que ainda o celular não estava nesse patamar que a gente está vendo hoje, mas que focou todos os seus esforços. E a gente tem, atrás dessa placa, nossa, tem esse logo da Sun. A gente usa, na Califórnia, um complexo que era da Sun Microsystem, que é uma empresa que deixou de existir, e ele está lá para lembrar para a gente que qualquer empresa, inclusive a gente, pode deixar de existir. E eu acho que essa é a paranoia de inovação quando eu penso em gestão e quando eu penso em um fórum de e-commerce, que mesmo as pessoas que começaram no e-commerce lá atrás, e que parece tudo inovador e que a gente está meio que na crista da onda, a verdade é que, com o mobile, a gente pode estar sendo rompido sem perceber. Agora, se a gente tem que ter uma paranoia positiva sobre tudo isso, a gente também precisa ter um norte. Então, é a inovação por um lado e, por outro, um norte. E a do Facebook é dar às pessoas o poder de compartilhar informação e fazer um mundo mais aberto e conectado. E esse é o grande motivador do nosso foco no celular. Porque existe algum outro dispositivo que nos permitiria isso hoje? Conectar o maior número de pessoas no mundo. Não é o celular. Então, hoje o Facebook tem no mundo 1,7 bilhões de usuários, 500 milhões no Instagram e 1 bilhão no Messenger. Basicamente, no Facebook, é 25% da população mundial. É 20, 25% da população mundial. E o que acontece no Brasil? No Brasil, hoje, o Facebook tem 108 milhões de usuários, é mais de metade da população brasileira e 35 milhões de usuários no Instagram. Isso permitiu para a gente ter acesso à mídia de massa no celular. Então, hoje, no Brasil, a gente tem, graças ao celular e esse domínio do celular, acesso à mídia de massa nesta pequena tela e a gente vai falar bastante dela. No Facebook, o Instagram é puramente mobile, mas no Facebook, hoje, 90% dos usuários são mobile. Então, tem 70 milhões de pessoas diariamente usando o Facebook via dispositivos móveis. Então, assim, nosso foco é muito grande em mobile. Vocês vão ver aqui nesses números. Então, a gente tem o número de crescimento, isso é internacional. A gente teve, no segundo quarter do ano, 63% de crescimento ano contra ano em faturamento, in-net-income 186, mas o número mais importante é de onde vem o nosso dinheiro. Vem de mobile. 84% vem de mobile, graças a essa mudança feita alguns anos atrás, que foi a decisão de migrar para o mobile. Então, do ponto de vista de gestão, eu queria trazer um pouco dessa conversa para vocês e aí conectar com como a gente aproveita esse último trimestre. Então, por que a gente decidiu isso olhando para essa curva? O celular é o meio de adoção mais rápido da história de todos os meios. Se você comparar com televisão e rádio, é até um absurdo. Mas, se você comparar com digital, ainda assim, o mobile é o de maior crescimento. Isso faz dele muito mais que uma tecnologia, um novo comportamento. Então, as pessoas mudaram, graças ao celular. Hoje, muitas pessoas declaram, a gente faz muita pesquisa, que elas não sairiam de casa sem o celular, sairiam sem a carteira. Sem a carteira, sairiam, mas sem o celular, não. Entre os jovens, alguns dizem que gostariam de ter o Wi-Fi no corpo, porque já o celular está o tempo inteiro com você, você poderia estar conectado. É uma ideia brilhante, tanto quanto exagerada, mas é uma ideia brilhante. E, por outro lado, o brasileiro está entre os mais ansiosos quando está terminando a bateria. A gente é o que fica mais paranoico nesse momento. E aí, eu acho que essa cena explica muito do que está acontecendo com a gente. A gente está num reinado, num reinado do celular. E como que a gente aproveita isso para os nossos negócios? E a gente vai falar um pouco da história de que, às vezes, na conversão, a gente ainda não está vendo isso acontecer. Mas ela está acontecendo. Então, por que está acontecendo? Porque o mobile está com a gente o dia inteiro. Então, se em algum momento, de novo, falando sobre ruptura, a gente, como profissional de e-commerce, o mundo online, o mundo offline, aquela coisa toda, isso não existe mais. Se um dia existia a diferença entre o mundo online e o mundo offline, hoje, estar offline é estar dormindo. Estar online é acordado. Esse gráfico mostra bastante isso. As pessoas estão o tempo inteiro conectadas. E isso cria infinitas possibilidades de conversação com o consumidor em qualquer momento. Quando a gente olha, quando a gente diz é em todos os momentos, 41% declara que fica ali no celular antes de dormir, 34% ao acordar, 25% de madrugada. Então, assim, offline é dormindo. Porque se tiver acordado com insônia, você está no celular. E o 21% no banheiro, que todo mundo diz, não, nunca fiz, mentira, todo mundo já fez, enfim, faz parte, ele está com a gente o dia inteiro. E isso muda a forma como a gente atinge os nossos clientes. Então, se anteriormente, para ter mídia de massa, a gente precisava esperar as pessoas chegarem em casa, naquele horário das 8h às 10h, e estar na frente da televisão, isso não existe mais. Porque o horário nobre é o dia inteiro. Então, são realmente infinitas possibilidades de contato. Não existe mais o horário nobre. Ele acontece o tempo todo e a gente pode impactar as marcas. E isso faz o celular a primeira tela. Então, o celular hoje é a nossa primeira tela. E como que isso muda a jornada de consumo? Muda muito, não é? A jornada de consumo muda completamente, porque a sua marca pode estar em qualquer momento do dia. Então, eu sempre brinco com os meus clientes que são varejistas, que têm loja física e e-commerce, que no varejo físico tinha uma crença, que quase, às vezes, é uma crença e funciona. Não é que não funcione. Você faz lá a novela 3, à noite, quando a loja já está quase fechada, e espera que no dia seguinte ela encha. Encha, né? De gente. Às vezes acontece, mas você não está fazendo nada durante o dia, quando a sua loja está aberta e quando as pessoas estão lá. Então, assim, a jornada de consumo mudou muito e a gente consegue, hoje, acessar o cliente em qualquer momento do dia. Hoje, 45... Esse é um dado global, tá? 45% de todas as jornadas de consumo passam pelo celular. Então, o processo de decisão, a jornada de consumo, de alguma forma, passou pelo celular para 45%. Quando a gente olha esse número no Brasil, quatro entre cada dez são influenciados pelo digital. Das decisões de compra, incluindo na loja física, vocês vão ver a importância da loja física. E 65% das pessoas estão com o celular na mão quando estão dentro de uma loja decidindo uma compra. Então, o poder do celular, hoje, e do acesso que a gente pode ter como marca, como negócio, é muito grande. E aí, daqui a pouco, vocês vão pensar, mas e a conversão? A verdade é que, hoje, a demanda é mobile. A conversão acontece em qualquer canal. E ainda acontece muito na loja física. Então, esse número, a gente pode discutir se o número é 90, se é 88. Eu vou usar o número 90 aqui. 90% das compras acontecem na loja física. Esse é o dado que a gente tem. 92%. Vamos pensar que 90% acontece na loja física. 10% acontece no e-commerce. Então, a loja física ainda é o grande canal, embora o mobile tenha essa dominância do tráfego e da descoberta. E, quando a gente olha para o e-commerce, esse 81% e esse 19%, mostram que, de novo, a gente é multicanal. Então, alguém fez até uma pergunta falando de omni-channel. Hoje, a gente está em um mercado extremamente omni-channel. Não só no mercado brasileiro, mas no mercado mundial. Então, 92% das pessoas continuam comprando na loja física e das que estão comprando em e-commerce, 81% ainda continuam comprando no desktop. E por que está acontecendo isso? Porque a gente está exatamente nesta era aqui, nessa fase. A gente está no mercado extremamente omni-channel, migrando para o mobile first commerce. Então, aqueles 19% que eu mostrei eram 12 a seis meses atrás. É o número do EBIT. E ele cresce 50% todos os anos. Então, assim como o e-commerce está ganhando o pedaço da fatia da loja física, o celular está ganhando a fatia do e-commerce. Então, olhando para as tendências e para as rupturas e para a gente não ser rompido, é muito importante que a gente saiba trafegar nesses dois mundos aqui. Obviamente, aproveitando a oportunidade de hoje, porque a loja física vai continuar sendo grande, a compra no desktop vai continuar sendo grande, mas lembrando que a influência do celular, a influência do digital, é o que realmente nos importa. Então, muito provavelmente, o e-commerce vai continuar crescendo nessas taxas. Ele não vai... Se a gente disse no passado, e algumas pessoas diziam que vai acabar com as lojas físicas, não, elas vão continuar existindo. O cliente é multicanal, o consumo ainda é muito multicanal, mas a influência do digital é o que realmente importa para a gente. E esse dado é um dado com alguns clientes americanos que a gente fez de e-commerce, para mostrar que essa multicanalidade acontece também no e-commerce. 94% do tráfego vem do celular hoje. Mais 69% da conversão acontece no desktop. O que a gente, como gestores, induzidos por nossos dashboards de last click, faríamos? Ah, vamos botar tudo no desktop, né? A gente funciona, converte melhor, não tem dúvida. 6% só do tráfego vai vir do desktop. Então, entender a jornada de consumo para gerir o negócio talvez seja a coisa mais importante que a gente tem para fazer hoje, para fazer nesse próximo trimestre, para fazer em 2017. Por quê? Porque o mercado vai continuar multicanal. Agora, é óbvio que a gente já tem alguns clientes, e está acontecendo não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil. Esse é o exemplo do Walmart.com nos Estados Unidos. Desde o Thanksgiving, eles começaram a ver 50% da venda acontecendo no celular. do Walmart.com. No Brasil, a gente tem alguns clientes que já estão nessa situação, mas a média do mercado ainda é 19%. Então, pensar o multicanal, essa é a jornada do consumidor na nossa cabeça. É o que vai fazer a diferença. Eventualmente, em algumas categorias, sim, o mobile vai ser o principal canal de consumo. Em outras, o desktop. Em outras, vai continuar sendo a loja física. Essa velocidade vai depender de categoria para categoria, e talvez na nossa preparação. O caminho não é linear. Então, não vamos atribuir realmente a nossa compra inteira, a um último clique, a um dispositivo. Entender a jornada é mais importante. E ela não é linear. Nem um pouco linear. E é por isso que a gente diz que a descoberta do consumidor já é mobile first. Então, se tem uma coisa que a gente precisa saber é que, se quer gerar negócio, tem que ir para o mobile. Já o consumo vai ser omnichannel. Ele vai ser omnichannel por muitos anos. E, em algumas categorias, o celular vai ser o primeiro canal. Mas não significa que ele vai ser o único canal. Por isso que eu separei cinco dicas. Eu gosto do conceito de dicas e aprendizados. Para a gente, para esse final de ano. O primeiro deles, se a gente quer realmente ter sucesso no mobile, a gente precisa capturar atenção. Por quê? Porque as pessoas, comparado com a televisão, esse é um estudo interessante que a gente fez com a Sales Brand, as pessoas têm um nível de atenção infinitamente maior no celular do que elas têm na televisão. E esse estudo é um estudo neurocientífico que mostra um pouco de suor, onde as pessoas estão olhando. E o que a gente viu? Que, embora a televisão seja uma tela muito maior, o celular é a tela grande. Para as pessoas e para o nosso cérebro. Por quê? Porque entre a gente e o celular tem muito pouca coisa acontecendo. E entre você e a televisão tem muita coisa nesse universo. Então, pensando empiricamente, se vocês olharem no dia a dia, quando você está em uma sala assistindo televisão, você é capaz de ter uma conversa com alguém. Quando você está no celular, você ignora solenemente a pessoa do seu lado, infelizmente, porque o seu nível de atenção é enorme. Do ponto de vista de engajamento emocional, não faz a menor diferença. A mesma mensagem na televisão ou no celular cria a mesma conexão emocional com o consumidor. Então, a grande diferenciação está na carga cognitiva que você precisa para interpretar uma mensagem no celular. Ela é muito menor do que na televisão, pelo nível de atenção. Segunda coisa, é muito mais rápido o consumo. Esse é o tempo que as pessoas consomem posts, o feed do Facebook, entre o desktop e o celular. É o mesmo produto, as mesmas mensagens, só que é muito mais rápido no celular. E aí a importância de trabalhar com imagens. O nosso cérebro processa 60 mil vezes mais rápido imagens do que palavras. Então, importantíssimo que vocês trabalhem com o visual. E tem um juízo. O juízo é o dedo. A gente, o algoritmo do Facebook de interesses hoje, usa o dedo como decisor se você tem interesse ou não tem interesse em alguma coisa. Você não precisa clicar em nada. O fato de você passar mais rápido por alguma coisa indica que você não tem interesse. Passar um pouco mais devagar indica que você tem interesse. E isso é a sua velocidade. Que provavelmente a minha velocidade é muito menor do que a minha sobrinha de 13 anos ou do que a minha mãe com quase 70. Então, é a velocidade relativa da pessoa. Mas é ele o decisor. E aí a outra coisa importante para as marcas pensarem é quando você está na televisão, de alguma forma você está competindo ali com o seu concorrente. Aqui não, você compete com o meu sobrinho, ou minha sobrinha, com a minha família, com os meus amigos. Você compete com tudo o que é mais importante para mim. Então, capturar atenção, criar algo visualmente compelling, atraente, é o primeiro aprendizado. Segundo poder do vídeo. Hoje, esse é o número global, são assistidas diariamente 100 milhões de horas de vídeo no Facebook. É o rockstar da plataforma. Não tenho dúvida que esse é o futuro. O futuro é um futuro de vídeo. 20% do tempo digital hoje é para assistir vídeos. E segundo a Cisco, até 2020, 75%. 75% de todo o tráfego de internet vai ser para vídeos. Então, se uma coisa que a gente tem que entender para engajar com os nossos clientes, com os nossos consumidores, é vídeo. E aí eu vou pular esse vídeo 360. É essa experiência que o consumidor está esperando da gente. É isso que ele quer sentir. É imersivo. Então, obviamente que o vídeo já funciona melhor do que uma imagem estática, mas é para esse caminho que a gente tem que ir. É isso que as pessoas têm que sentir. É esse tipo de experiência. Então, quanto mais imersivo, quanto mais presente, lembra que tem muita atenção e a gente é muito rápido. A gente tem que capturar essa atenção. E a gente tem que estar próximo, fazer com que as pessoas se sintam vivenciando. E a outra coisa que também virou, eu diria, muito vedete na plataforma é a live que a gente lançou alguns meses atrás. Esse é o jornal da Band, Passa ao Vivo. No Facebook e na televisão. Mas tem inúmeros exemplos. A Dafit, que teve aqui hoje, usa de uma forma que eu gosto bastante. Eles usam com blogueiras para fazer promoções. Então, tem um clássico para mim, que é a promoção da sapatilha. Foi durante, acho que, uns 50 minutos, um live. E aí as blogueiras iam experimentando sapatilhas, e eles iam promocionando. Então, eles criaram um momento de vendas para esse produto. Mas esse produto é revolucionário, porque ele conecta as pessoas direto com outras pessoas, sem uma curadoria. Então, é realmente a realidade das pessoas. Então, acho que é muito interessante para marcas e para as pessoas, em geral, para a comunidade. A gente desenvolve todos os produtos sempre pensando primeiro na comunidade, porque, se for interessante para a comunidade de usuários, com certeza, a gente vai encontrar um jeito de fazê-lo interessante para as marcas, na missão de fazer o mundo mais aberto e conectado. Então, esse é um exemplo. Vídeo, sem dúvida nenhuma, importantíssimo. E aí, eu já usei esse slide no fórum, e eu acho que sempre é válido lembrar, se eu preciso, se é rápido, se tem alto nível de atenção, eu não posso contar a história como a gente aprendeu nos livros e na televisão. Não pode começar aquecendo, aquecendo, criar um clímax lá no final, que é a linha verde. Tem que ser igual à linha vermelha, é um cardiograma. Então, eu chamo a atenção e eu vou reconectando com a pessoa o tempo inteiro, para que ela não saia do meu vídeo. Lembra que tudo é muito rápido? Três segundos, a pessoa interpretou a sua mensagem. Dizem que você consiga realmente construir o seu vídeo para entregar a mensagem nesse período, nesse tempo. E não significa que precisa ter três segundos, dez segundos, quinze segundos. Precisa fazer o cardiograma. Olha esse exemplo de McDonald's. Primeiro segundo, você já tem a mensagem, né? Drive-thru, quem tem pressa, passa no drive, está a marca do McDonald's. Se você ficasse um segundo nesse vídeo, já teria add recall, as pessoas já entenderiam a sua mensagem, teria tudo. Por quê? Porque o hero, o herói do seu negócio, está na frente. Agora, olha como eles usam o cardiograma. Vocês perceberam que vão aparecendo coisas? Esse vídeo tem dois minutos e tem altíssima retenção. Por quê? Porque eu acho que é um dos exemplos brasileiros que eu mais gosto de uso do cardiograma. Ele vai, você fica esperando a próxima bizarrice, né? E ele continua lá com a sua marca o tempo inteiro. Então, é um exemplo muito interessante. O vídeo é um dos aprendizados que a gente coloca, a gente tem que entender. Não adianta... E tem muita discussão com a agência, que é, não, a gente ainda vê filmes de 30 segundos, né? Depois não adapta para o mobile. Começa com o mobile. Essa é a primeira tela. É onde estão as pessoas e é onde está a tendência de crescimento. Então, a gente faz isso e depois constrói para a televisão. Mas construir esse multicanal, multimeios, é de extrema importância para a gente acertar nesse ambiente, né? Reconstrua. Gosto desse exemplo da Ray-Ban. A gente não precisa recriar. A plataforma é muito informal. Então, assim, você não precisa construir uma coisa nova. Às vezes você tem uma coisa que pode te servir muito bem, mas você tem que entender a linguagem do feed, do post. E esse exemplo é muito bom. Então, quando eu penso agora no quarto trimestre, às vezes vocês não precisam construir nada novo para se diferenciar. É só usar o que já existe em uma linguagem diferente. Isso vale para vídeo também. E se você não tem dinheiro para fazer vídeo, por que vídeo funciona? Porque tem um movimento, né? Engaja mais as pessoas. Use slideshow, colagem de imagens. Esse exemplo é um exemplo de Coca-Cola que eu gosto bastante, que é colagem de imagens. Obviamente, por ter movimento, já vai capturar atenção em um outro nível. Quarto aprendizado, seu consumidor é o mini-channel. Eu estava vendo que todo mundo está falando, na verdade, desse assunto. Sem dúvida nenhuma, o consumidor é o mini-channel. O que você precisa fazer? Seguir pessoas reais. Então, voltando lá nos paradigmas e na forma como a gente se construiu, mesmo em e-commerce, a gente mais moderninho, a gente construiu o nosso mundo baseado em cookies. Os cookies não medem jornadas de compra. Eles medem dispositivos. A Priscila do celular não é a Priscila do desktop, dessa manhã. Eu usei os dois. São duas pessoas para um cookie. Você tem que seguir o comportamento de pessoas reais para entender a jornada de consumo. E é por isso que a gente, na verdade, por isso que o Facebook tem tanto poder nesse sentido, porque as pessoas estão logadas o tempo inteiro. Então, a gente tem identidades reais. E o que a gente falou lá no começo, o último clique não atribui valor à jornada. Entenda a influência. E eu acho que a gente vem de um mundo onde a gente entendia mais a influência. E no digital, a gente, de alguma forma, se atrapalhou um pouco nas nossas métricas. Porque se a gente pensa no mundo offline, anterior, a televisão era um fator de influência grande e ninguém convertia na televisão. Então, voltar a pensar na jornada, eu acho que é um dos pontos importantes para nós, como profissionais de digital. E é por isso, pensando nessa jornada multicanal, que o Facebook tem essas duas soluções que se cruzam em algum momento. Então, é assim, descoberta está acontecendo lá. Se 94% do tráfego, a maioria das pessoas estão conectadas o dia inteiro, o tempo inteiro, muitas horas, as pessoas olham, em média, para o celular 150 vezes por dia. É o terceiro movimento involuntário das pessoas. Primeiro é respirar, piscar o olho e abrir o celular. É uma loucura. Se a gente perguntasse há cinco anos atrás, com certeza seria alguma outra coisa. Mas já é isso. Então, a descoberta está acontecendo aqui. Agora, a gente sempre teve as soluções de e-commerce, as pessoas navegam entre dispositivos, celular, o tablet, o desktop, e depois acabam convertendo em algum lugar. Então, a gente tem o tagueamento, os pixels do Facebook, que te ajudam a entender essa jornada entre dispositivos e de conversão. Já que a gente tem as pessoas reais e não os cookies. A gente lança esse mês essa solução de loja física, que faz algo similar o que a gente faz no e-commerce, não é? Então, as pessoas descobriram no celular e aí a gente mede quantas pessoas entraram na sua loja física. Como? A gente desenha os perímetros da loja e com a geolocalização do celular, já que está todo mundo sempre logado, a gente sabe quem entrou e quem saiu da sua loja. Então, essa é a forma. Mais de 90% das pessoas não desligam a geolocalização, se alguém tiver essa preocupação. Ninguém desliga. Então, a gente mede quantas pessoas foram na loja. E aí tem um último passo que já está disponível, inclusive, que é conversões offline. Que é você ter um pixel, uma API do Facebook no ponto de venda, igual você tem lá no fechamento da venda do seu e-commerce. Então, como funcionaria aqui? 100 mil pessoas viram no celular o meu anúncio. Depois, 10 mil entraram na minha loja e 2 mil compraram tal coisa. então a gente consegue fazer a cadeia inteira. Agora, já que é o mini-channel, a gente tem um cliente na Argentina, já que falaram também dos argentinos hoje, eles estão fazendo melhor na América Latina inteira. Eles estão fazendo isso cruzado. Então, como é que eles fazem? A pessoa viu um anúncio, ele está fazendo o trabalho para e-commerce, a pessoa abandonou no carrinho, quando ela está perto da loja física, ele anuncia para ela usando geolocalização. Que é essas nossas três soluções. Ele usa isso, que a gente fez para o Burger King aqui. Imagina que incrível. Ou o contrário, alguém entrou na sua loja física e aí depois você quer fazer um push, você quer fazer o retargeting no e-commerce. Então, o mundo multicanal hoje já tem soluções para que a gente meça multicanal, fazendo a jornada de pessoas reais de ponta a ponta. Então, esse é o nosso serviço de geolocalização. No caso do Burger King, eles fizeram uma promoção de crocância da batata. E aí, é o anúncio e aparece o mapa da loja que era mais próxima da pessoa. E a gente fala que hoje a gente pode fazer localização por dois tipos de targeting. Um é por raio. Então, se você tem só uma loja, você faz o raio de um quilômetro a 50 quilômetros da sua loja. Ou você pode pegar uma região inteira e deixar a gente dinamicamente entregar para aquela localidade mais próxima. Então, imagina que você está em Campinas, tem dez lojas, você faz seu anúncio, as dez localidades estão na sua página de Facebook e a gente vai puxar que estiver mais próximo daquele cliente. Então, basicamente, isso muda bastante para a loja física. Por quê? Porque 90% das vendas ainda acontecem na loja física. E o cruzamento da multicanalidade é cada vez mais intenso. Mais a descoberta está no celular. Planejamento de fim de ano. Bom, não foi um ano fácil para ninguém. E a gente tem que aproveitar o Black Friday, né? Então, eu queria mostrar um pouco dos números aqui do ano passado, de aprendizados. a gente, no ano passado, teve, do terceiro trimestre para o quarto trimestre, mais 37% de conteúdo mobile no Facebook. Então, é um momento muito mobile, porque eu acho que as pessoas estão mais visitando amigos, mais corridas, tudo mais, aumenta bastante. Então, as pessoas estão muito mobile no final do ano. Quase 80% do conteúdo do Facebook no quarto trimestre do ano passado já foi mobile. Então, é social e é mobile no final do ano. Black Friday. Na semana da Black Friday, a gente teve 44 milhões de interações sobre o tema Black Friday. Pessoas falando sobre esse tema. Delas, 83% foi conteúdo mobile. Seja um post, seja uma foto, seja compartilhar uma promoção, alguma coisa. 83%. E 39% das interações aconteceram na sexta-feira. Então, sexta-feira é muito importante, né? Mas 39% é o mesmo número do sábado e domingo. Então, 39% aconteceu na sexta, mas pense na semana e pense no final de semana. Planeje para uma semana quente de vendas. E por que eu digo isso? A gente fez uma pesquisa com a Ipsos de intenção de compra para esse ano e os brasileiros, metade dos brasileiros querem gastar menos do que ano passado. Péssima notícia. Vamos precisar gerar mais demanda porque a demanda não vai estar lá. E deles, eles, como eles pensam em presentes de Natal, a pergunta estava muito estruturada desse jeito, eles colocam 18% das compras em novembro e 70% das compras em dezembro. Mas a gente vê que 70% das compras pessoais eles querem fazer em novembro. Por quê? Porque eles olham para o Black Friday como um bom deal. É o momento de comprar coisas para você. E dezembro é o momento de fazer as comprinhas de presentes de Natal. Pensando nisso, associado com a história de que eles querem gastar menos dinheiro, eu não tenho a menor dúvida que a gente tem que pensar como a gente aquece outubro e como a gente aquece novembro. Porque senão a gente tem um risco grande em dezembro, porque a intenção de compra está muito concentrada. E aí, se as pessoas não comprarem, perdemos o momento do ano. Então, o planejamento de final de ano nunca foi tão importante quanto nesse ano de crise. E aí, a notícia boa que eu vejo é que janeiro, normalmente as pessoas querem reduzir gastos, as pessoas sempre falam em reduzir. Esse ano que a gente está vendo diferente do ano anterior é que 63% não pretendem reduzir. Talvez porque já estejam com o cinto mais apertado impossível. E 83% das mulheres vão fazer as compras em janeiro para aproveitar as promoções. Então, assim, talvez a gente tenha um 2017 com um pouco mais de boas expectativas. Mas, o ponto importante é como é que a gente planeja esse terceiro, esse quarto trimestre nos três meses para que a gente possa vender mais. Black Friday, a gente já falou um pouco, mas aí eu acho que volta nesse número, 48% dos brasileiros acreditam que é a data de fazer um bom negócio. Então, o que ele está buscando? O bom negócio para trocar a televisão, para trocar o celular, para comprar a geladeira. Ele está esperando, ele represa para esse momento, para ter um bom negócio. E aí, qual é a nossa forma de trabalhar com os clientes? Que é o que eu convido vocês a fazer como um aprendizado nosso. Funcionou o ano passado, a gente já começou a fazer isso, mas eu acho que nesse ano de crise e com essa intenção de compra reduzida, de querer investir menos, mais importante ainda. Agosto e setembro, então estamos em setembro. O que tem que ser feito? Todos os ajustes técnicos, né? Então, se você não tem pixel no seu site, se não está medindo direito, as tags não estão coladas, tudo isso tem que estar feito aqui. Então, revisar o modelo de mensuração. Está medindo pelo last click, só focando no desktop? Pense como você vai colocar um multiplicador para o celular ou como você vai revisar o seu dashboard para que ele não te induza ao erro, porque o tráfego está vindo do celular. O consumo é multicanal. Então, esse é o momento, setembro. E aí, em outubro, a gente chama de criando o momento. Como você cria as audiências? Como é que você faz as suas campanhas de awareness ou de reconhecimento de marca? Como é que você conta a sua história e cria audiências que vão servir para o seu retargeting e para o momento de vendas em novembro? E aí, em novembro, é pensar o mês. Não pensem só o dia. Não pensem só a semana. Pensem o mês. Esse é um dos aprendizados. O ano passado, os clientes que fizeram uma estratégia de novembro, de Black November, foram os que tiveram maior sucesso de vendas. e Natal e Saldão. Então, pense esse ciclo inteiro. Como é que a gente aproveita esse momento todo criado e sustenta vendas em dezembro e janeiro para fazer um trimestre, quadrimestre, mais forte para a gente nesse final de ano? E é isso. Eu queria deixar para vocês alguns contatos. Então, se alguém aqui nunca anunciou com o Facebook, esse Help Center pode te ajudar. O Blueprint, a plataforma de treinamentos do Facebook, acho que vale a pena para todo mundo, vale a pena para mim. Então, acho que vale para a gente continuar aprendendo o que pode ser feito. E o contato é para quem já anunciou no Facebook e quem tem um gerente de conta no Facebook, enfim, procure o seu gerente de conta se você ainda não discutiu no final do ano, porque tem bastante oportunidade. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Priscila. Palmas, pessoal. Coisa boa. E aí Legenda Adriana Zanotto